Esqueça as mochilas e bolsas de quadro. Agora com o Bretelli Swatch é possível fazer trilhas e levar tudo o que você precisa sempre com você. Como os bolsos se conjuntam ao corpo, você consegue ter a liberdade de realizar saltos e manobras nas trilhas. Além disso, você sofrerá muito menos com o calor nas costas causado pela mochila. E para completar, o Bretelli Swatch é construído com tecido de tecnologia Vaporize que mantém o ciclista ventilado e seco. E é perfeito para ser utilizado por baixo da berguda de trilha.